Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui mais um vídeo de Roblox pra vocês, mas eu trouxe um jogo que eu não tinha trago aqui no canal, que é Sobreviva ao Assassino, pessoal. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho das notificações pra não perderem os vídeos novos. Pessoal, esse jogo também tem facas aqui, no caso já vou mudar aqui de faca, gente, mas eu vou explicar pra vocês como é. A partida vai começar e o objetivo é você pegar vários itens, o máximo é 10 itens e quando acabar o tempo você tem que tentar escapar do assassino, entrar na porta, né, que é a saída, e você tem que tentar subir de nível e também comprar facas novas e também tem como você fazer troca nesse jogo. É que nem Adopt Me, dá pra você fazer troca de facas e é muito legal. Não esqueça de deixar sugestões de vídeos nos comentários pra eu trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Me perdoem se eu não expliquei muito bem, mas eu espero que vocês entendam ao longo do vídeo. E antes, alguém vai ser sorteado pra ser o killer, né, o assassino. Então bora lá começar a jogar. Pessoal, tá vendo o cronômetro lá em cima? Quando chegar ao zero é porque vai acabar a partida e começar uma nova. E esses daqui são os assassinos que eu comprei, porque também tem como você comprar assassino com os itens que você conseguir pegar na partida. Porque quando acaba a partida, você vende os itens e consegue moedinhas. Mas lá em cima eu tô com 9 mil, mas eu tô juntando pra conseguir 20 mil, né, pra comprar uma faca que eu tô querendo bastante. E é isso, pessoal. Vamos esperar aqui acabar o tempo pra gente votar na sala que a gente quer. Esse jogo também é praticamente uma mistura de Murder com Adopt Me. Prontinho, pessoal. Já dá pra sortear a sala que a gente quer. E no caso, eu acho que eu vou escolher a escola noturna, né, que eu gosto bastante dessa sala. E é isso. Vamos esperar a partida começar. No caso, né, já tá carregando a vizinhança. Feliz porque não ganhou a escola noturna. Que pena. Mas enfim, vamos ver quem vai ser o killer aqui, né, gente. Nossa, pessoal. Quase que eu fui eu. Mas tudo bem. Essa menina aí, gente. Ela colocou essa skin. Eu não gosto dessa skin, gente. Eu acho ela feia. Mas enfim. Tem vários skins pra você escolher e também tem umas grátis, tá? Então é isso, pessoal. Bora começar aqui a pegar os itens e jogar. Bom, pessoal. Eu vou pegar alguns itens aqui que eu encontrar. E eu tô tão baixinha que eu acho que não preciso nem abaixar ali pra passar naquela passagem. Mas tudo bem. Vou pegar aqui os itens. Como vocês podem ver no canto esquerdo da tela, tá mostrando que só dá pra pegar 10 itens, né? Que é o máximo. E tem uns itens que valem mais e uns itens que valem menos. Eu recomendo super vocês jogarem esse jogo. Porque eu já fui muito viciada nele. Hoje em dia, não tanto. Porque eu jogo bastante Adopt Me, né, gente? Vocês sabem. Mas ele é muito legal esse jogo. Bora lá. Eu só peguei 3 itens, né? Agora 4. Mas tudo bem. Vamos jogar aqui. Pessoal, eu tô me dando bem aqui. Porque o assassino não apareceu. E quando ele fica perto, gente, a tela começa a ficar vermelha. E fica com uma música, tipo, bem assustadora, assim. Pra dar medo mesmo. Mas eu abaixei o som aqui pra não ficar ruim pra vocês, né? Me escutarem. E é isso. Eu tô quase completando ali. Só falta um item pra mim pegar. E eu acho que a menina tá meio escondida, gente. Acho que ela tá escondendo mais que as pessoas. Porque eu não tô encontrando não, gente. Nem quero encontrar, né, gente? Eu quero escapar. Faltam 3 minutos. Meu Deus! Ela tá aqui perto. Gente! Meu Deus! Quase! Vocês viram, gente? Ela tava muito perto. Ficou muito vermelha a tela. Ó, tá ficando vermelha ainda. Meu Deus! Eu tenho que fugir. Deixa eu sair daqui, né, gente? Deixa eu pegar esse negócio aqui, né? Eita! Tá, peguei. Ah, tá falando que a minha mutilada tá cheia. Que pena. Enfim. Vamos continuar aqui, pessoal. Meu Deus! Eu quase morri. Vocês viram. Gente! Ela tá por aqui. Ela tá por aqui, gente. Mas tem que tomar cuidado. Eu vou ficar nessa casa aqui, né, gente? Meio abaixada, assim. Meio encolhida. Pra ela não me ver, pessoal. Pessoal, acontece bastante coisa nesse jogo. Então, até esqueci de avisar vocês. Mas também, pessoal, tem como você ajudar as pessoas. Então, se ela assassina, der uma facada em alguém, dá pra eu ajudar. Se ela der a segunda facada na mesma pessoa, também dá pra eu ajudar. Agora, na terceira facada que ela der, a pessoa morre, gente. E se acabar o tempo da pessoa e ninguém ajudar a pessoa, mesmo que for na primeira facada que a assassina der, aí ela já morre. A pessoa já morre, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Gente, eu fui desconectada da sala, só porque eu tava me dando bem. Eu já volto aqui com vocês, gente. Pessoal, então, entrei aqui em outro servidor. Não sei por que desconectou, mas tudo bem, né, gente? Bora lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês que todo mundo tem uma casinha aqui, né? Você pode colocar as facas que você quiser, né? Que você tiver, no caso. Mas as que você quiser, eu coloquei essas daqui, que eu acho que são as melhorzinhas que eu tenho. E coloquei esse monstrinho aí no canto, que foi o mais caro, né? Que eu comprei, gente, foi 6 mil moedinhas, pessoal. E eu nem uso ele. Deixo lá naquela casinha mesmo. Mas, enfim, começou aqui a partida, né? Vamos começar, pessoal. A gente tá numa... Ai, gente, esqueci o nome dessa sala, pessoal. Mas tudo bem, né? É tipo de água, sabe, gente? Ai, não lembro o nome. Enfim, eu já conheço todas as salas que tem aqui nesse jogo. Porque, como eu disse pra vocês, eu era muito, muito, muito pesciada. Mas vamos lá, gente. Vou tentar salvar aquelas pessoinhas ali, gente. Que tava pedindo ajuda, mas acho que elas já foram salvas. Então eu vou continuar pegando os itens. Pessoal, eu tinha pausado aqui, gente. Mas aí, o assassino, ele deu uma facada em mim, gente. Aqui tá, me ajude. Se alguém me ajudar aqui, gente, eu consigo até sobreviver, gente. Mas tá difícil, né? Ninguém tá vindo aqui. E, eita, uma menina chegou aqui. Ai, que bom, gente. Mas, eita, ele tá muito perto. Já era. Acho que eu já morri, gente. Eita, não. Gente, o que eu fui fazer ali? Meu Deus. Morri, gente. Já era. Peguei esses itens, pessoal. Vendi todos eles e consegui mais moedinhas. Aqui tá mostrando o Killer, né? E quantas pessoas ele matou. E também ele me enviou pedido de troca, gente. Mas ele mesmo recusou, não entendi nada. Mas tudo bem, gente. Eu nunca fiz troca desse jogo, porque essa atualização de troca não tem muito tempo. E na época que eu jogava bastante esse jogo, não tinha esse negócio de troca, gente. Agora tem. Aí ele mandou de novo pedir de troca, gente. Eu vou colocar aqui uma faca, sei lá. Mas eu acho que eu não vou fazer troca, não, gente. Mas mesmo assim, né? Eu vou colocar aqui. Eita, já tá um negócio pra ver quem vai ser o assassino. Ele, eu acho que ele que recusou, gente. Eu não sei. Nossa, sou eu. Ah, gente. Não sou eu, não. É, o jogo me trollou aqui, gente. Vocês viram, né? Toda hora o Killer é a pessoa que tá, tipo, com o nome do meu lado. Então, sempre parece que sou eu. Mas não sou eu, infelizmente, né, gente. Essa faca aqui que eu tô usando, gente. Ela é muito chamativa, né? Porque ela fica aí, até pra eu saber onde eu tô. Então, é meio perigoso usar ela, né? Mas ela é bem bonitinha. Então, tô usando mesmo assim. E aqui, ó, como vocês podem ver, tá meio bugado, né? Ali onde eu fui é a saída, gente. Que quando acabar o tempo vai abrir aquela saída, né? Ficar branco. E aí, a gente vai ter que tentar fugir. Esqueci de falar também pra vocês, mas ignorem se travar ou se tiver barulho de fundo, né? Ou algo do tipo. Já peguei aqui cinco itens. E vamos continuar, né, gente, procurando item. Quando eu acabar de pegar todos os itens, eu me escondo. E se tiver alguém pedindo ajuda, eu tento ajudar, né? Why? Ah, gente, o assassino saiu da sala. Ele saiu da sala, tudo bem. Mas vamos continuar aqui jogando, né, gente. Até agora eu não consegui fugir, gente. Porque os assassinos ficam saindo e eu desconecto da sala. Ou eu mesmo morro, né, gente. Eu não sei se eu morri até agora. Ah, tá, já morri, gente. Sim, uma partida eu morri. E eu não consegui escapar em nenhuma partida, gente. Tô parecendo que sou muito ruim nesse jogo. Parecendo não, né? Acho que eu tô realmente muito ruim. Mas eu vou votar lá na sala. Eu acho que não vai dar tempo. Quase que não dá tempo, gente. Vai dar tempo de votar. E vai ser na pizzaria. Foi naquela outra partida. Vamos ver quem vai ser. Ah, gente, não fui eu de novo. Mas foi perto como sempre. Mas vamos torcer pra que nessa partida eu consiga escapar, né, gente. Porque até agora eu não consegui escapar, gente. Por incrível que pareça. Mas tudo bem. Tô pegando aqui os itens. Até que eu tô pegando rápido, porque eu já peguei cinco itens. E vou entrar nesse túnel aqui, né, gente. Eu não sei se é túnel, mas enfim. Eu acho que... Eita. Gente, vocês viram? Gente, o assassino tá ali. Eu tenho que tomar cuidado, né. Então eu vou lá pro outro lado. Porque como eu vi que ele entrou ali, onde eu tava, então eu vou ir o mais longe possível, né, gente. Porque eu só quero pegar meus itens e escapar dessa partida, pessoal. Mas eu vi que o Killer tava ali, gente. Por incrível que pareça. Ele tava bem ali, perto de mim. E ele não me viu. Que bom. Porque eu tava no alto, né. Mas eu tô bem de boa aqui. Só pegando meus itens e bugando aqui no chão, né. Como vocês estão me percebendo. Eu esqueci de avisar, mas vocês já devem ter percebido que sempre quando eu pulo, né. Na maioria das vezes, eu pulo no chão, gente. Toda bugada ali no chão. E esse jogo acontece bastante isso. Então isso é o ruim desse jogo, gente. Faltam exatamente dois minutos pra abrir a passagem, né, gente. Pra gente fugir. Eita, o assassino tá aqui, pessoal. Tem gente pedindo ajuda ali. Gente, eu fuguei no chão e eu ajudei duas pessoas. O carinha me ajudou, obrigada. Gente do céu. Ah, já era. Morri. Gente, ele tava atrás de mim. Morri. Já era. Mas, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho das notificações pra não perder os vídeos novos. E deixar o seu like, que é muito importante. Como eu disse no início do vídeo, não esquece também de comentar sugestões de vídeo. Pra eu colocar o seu comentário na tela e trazer o vídeo que você pediu aqui no canal. Foi esse o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!